Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Hoje nós iremos falar sobre a precificação por noite. Você verá as principais configurações que deve fazer para definir seu plano tarifário, inserir suas diárias, entre outras ferramentas adicionais. Para iniciar, precisamos selecionar o modelo de precificação no sistema. Vá até o menu Configurações. Configurações gerais. Precificação. Aqui você deve selecionar a opção Precificação por noite. Ao selecionar a opção da precificação por noite, você deverá indicar na linha base o mínimo de noites que você irá permitir os hóspedes fazerem reservas. Depois você deve selecionar qual modelo irá utilizar na precificação por noite. Aqui você irá encontrar a opção do desconto por duração de estadia e planos tarifários comuns. A principal diferença entre os dois é que no desconto por duração de estadia conseguimos definir mais linhas de mínimos de noites e atribuir descontos a elas, ou seja, você poderá dar descontos aos hóspedes de acordo com o número de noites reservadas. Nos planos tarifários comuns também conseguimos definir mais linhas de mínimos de noites, porém, não há a possibilidade de inserir descontos. Outra diferença entre os modelos é que caso você queira adicionar mais mínimos de noites ao seu plano tarifário, somente o modelo de desconto por duração de estadia irá permitir essa ação diretamente no calendário da acomodação, ou seja, o desconto por duração de estadia é mais flexível e prático. Portanto, vamos utilizar este modelo como exemplo para o vídeo de hoje, já que ele também é o mais utilizado pelos administradores que usam o sistema STACE. Dito isso, vamos iniciar a configuração no modelo do desconto por duração de estadia e definir o plano tarifário. Basta clicar no botão indicado e adicionar as linhas. Você terá as opções personalizado, mensal e semanal. Ao escolher a linha semanal, o sistema já entenderá que o mínimo de noite será de 7 dias e você poderá definir um desconto. Mensal será para 28 dias com desconto. E qualquer número diferente disso, você pode optar pela linha personalizada. Ao finalizar a configuração, não esqueça de salvar. Pronto! Seu plano tarifário foi criado. Agora vamos falar sobre uma ferramenta adicional importante para sua precificação. Ainda na aba de precificação, você notará o campo das regras de precificação dinâmica. No modelo por noite, essa configuração será enviada somente para o Airbnb e não afetará valores em suas vendas diretas, nem site e nem em reservas provenientes de outros canais de venda. Essa configuração consiste em duas possibilidades. Ativar o early bird ou last minute discount. A primeira opção significa dar um desconto para reservas feitas com antecedência. Então, no campo abaixo, você pode indicar uma porcentagem de desconto e indicar quantos dias você considera como antecedência. Nesse caso, daremos um desconto de 10% aos hóspedes que fizerem uma reserva com pelo menos 30 dias de antecedência. A próxima opção é o last minute discount, seguirá a mesma lógica. Basta indicar uma porcentagem para desconto e abaixo deve indicar qual período é considerado de última hora. Ou seja, nesse caso, daremos um desconto de 10% para os hóspedes que fizerem reserva no período de 5 dias antes do check-in. Agora vamos falar sobre o arredondamento de preços. Neste campo, você deverá indicar se trabalha com preços arredondados ou não. Caso você trabalhe com preços quebrados, marque a opção Não. Essa configuração afeta a cotação de preços, reservas feitas via site e o envio de preços aos canais. Porém, em reservas criadas manualmente, prevalece o preço original. O próximo campo indicado é a garantia de reserva. Caso você já trabalhe com o site oferecido pela Stays, você poderá indicar a sua cobrança de garantia de reserva, ou seja, o valor que o hóspede deverá pagar para fazer uma reserva via site. Aqui você terá três opções. A primeira é ambas as opções. Isso significa que o hóspede poderá escolher pagar o valor total da reserva ou escolher pagar uma porcentagem do valor total. E aqui embaixo você pode definir a porcentagem dessa garantia. A segunda opção é para pagar somente o valor integral. Então, dessa forma o hóspede deverá pagar o valor total da reserva. E por fim, somente a garantia, o hóspede terá a opção de pagar um valor de garantia, ou seja, a porcentagem que você definir. Agora iremos falar sobre o seu calendário. Vá até o menu principal e clique em Calendário geral. Nessa tela você poderá visualizar todos os calendários das acomodações do seu sistema. Por aqui você poderá acompanhar a sua disponibilidade, todas as reservas e bloqueios, além de outras informações. Do lado esquerdo você terá disponível um filtro, onde você pode selecionar as datas exatas que deseja verificar as informações. Poderá também filtrar pelos status das reservas. Poderá selecionar por canal de venda e verificar como está a precificação em cada canal, além de outros filtros adicionais. Note que ao lado da foto da acomodação, existe um ícone de mais. Ao clicar nele, você irá expandir o calendário daquela acomodação. Aqui poderemos fazer algumas ações específicas sobre a precificação, além de ferramentas adicionais. Aqui poderemos fazer algumas ações específicas sobre a precificação. Vamos iniciar agora a configuração das diárias. Note que no seu calendário, nas últimas linhas, você terá a linha base. Aqui você deve inserir, como o nome já diz, o seu preço base. Você pode selecionar um período específico, clicando e arrastando para o lado. E na próxima tela, inserir o valor da diária. Ou você pode selecionar a primeira data e na próxima tela, definir a data final até onde serão aplicadas as diárias no seu calendário. Ao salvar, note que automaticamente as outras linhas serão preenchidas com os respectivos descontos. Isso acontece porque essas linhas já haviam sido criadas anteriormente nas configurações gerais, ok? Outra configuração importante é a sua linha de mínimo de noites. Ela também já está preenchida de acordo com as suas configurações gerais. Nela você poderá fazer alterações em períodos específicos, sem alterar toda a estrutura do seu plano tarifário. Vamos supor que em alguns períodos específicos, queremos alterar a base de duas noites para cinco noites, que não está no plano tarifário padrão. Nesse caso, vá até a linha indicada e selecione o período e altere o mínimo de noites. Automaticamente, o mínimo de noites base foi alterado para aquele período. Outro exemplo prático é quando o administrador varia o mínimo de noite aos finais de semana. Nesse caso, basta apenas clicar na data inicial e na próxima tela, selecionar o período total onde será aplicada essa ação. Ao selecionar mais de 14 noites, o sistema te dará a opção de escolher os dias da semana. Nesse caso, iremos selecionar sexta, sábado e domingo. Depois, basta alterar o mínimo de noites para esse período específico e salvar. Note que a alteração será aplicada somente naqueles dias, dentro do período configurado. Outra configuração que também pode ser feita a partir do seu calendário geral são as restrições. Elas não são iguais aos bloqueios que fecham o dia inteiro. Nas restrições, você pode permitir ou não chegadas e saídas em dias específicos. Para isso, na linha indicada, basta clicar na data inicial. Na próxima tela, selecione o período onde será aplicada a ação e indique a restrição. Ou na chegada, ou na saída, ou em ambos. Ao aplicar, as tags aparecerão no seu calendário indicando a restrição para aqueles dias específicos. Outro exemplo prático também utilizado por alguns administradores é não permitir check-in aos domingos. Nesse caso, basta selecionar o dia na linha de restrição e selecionar, na próxima tela, o período total em que a ação será aplicada. Lembre-se que ao selecionar mais de 14 noites, o sistema dará as opções dos dias da semana. Aqui iremos marcar apenas o domingo e restringir a chegada. Dessa forma, todos os domingos do período configurado estarão com uma restrição de check-in. Outra ferramenta que também pode ser utilizada são as condições. Nessa linha você poderá aplicar promoções, ou seja, descontos. E também acréscimos, ou seja, aumentar as diárias em dias específicos ou períodos maiores. Para isso, vamos seguir a mesma lógica. Selecionar um período e indicar se deseja aplicar uma promoção ou um acréscimo. Nesse caso, iremos aplicar uma promoção de 10%. O desconto aparecerá no calendário. Isso quer dizer que nesses dias específicos, será aplicado um desconto em cima das diárias configuradas. Outro exemplo prático é o caso de administradores que costumam aumentar as suas tarifas nos finais de semana. Para esse resultado, basta fazer o seguinte, selecionar a data inicial. Na tela seguinte, indicar o período onde será aplicada essa ação no calendário. Lembre-se que ao selecionar mais de 14 noites, o sistema irá permitir escolher os dias exatos. Nesse caso, vamos selecionar sexta, sábado e domingo. Depois, selecionar a opção acréscimo e configurar a porcentagem. Ao salvar, a configuração será aplicada. Isso quer dizer que nos finais de semana, dentro do período configurado, as diárias aumentarão 15%. Além das possibilidades apresentadas anteriormente, você também poderá fazer mais ações via calendário geral. Na primeira linha do calendário, basta selecionar o período desejado e o sistema irá te mostrar essas opções. Aqui será possível criar uma reserva manual, clicando no botão Avançar, ou fazer uma cotação para o período selecionado. Nessa tela, o sistema irá apresentar todos os valores configurados na precificação, desde os valores das diárias até as taxas adicionais, e o valor final. Caso queira, você poderá clicar no atalho abaixo e criar uma reserva manual a partir daqui. Aqui você também poderá criar um bloqueio genérico mais voltado para fins comerciais. Ele irá impedir que a sua acomodação seja reservada no período selecionado. Você pode também inserir um comentário para identificar o motivo do bloqueio e salvar. A outra opção é o bloqueio para manutenção. Ele pode ser utilizado para casos onde a sua acomodação está passando por algum tipo de reparo. Você também pode adicionar comentários e salvar. No seu calendário, você conseguirá diferenciar os bloqueios pela cor vermelha e verde. Agora vamos ver algumas configurações importantes que você deve definir dentro dos seus anúncios. Para isso, vá até o seu anúncio. Acesse o menu Acomodações. Selecione o anúncio desejado. Clique na aba Financeiro e depois em Configuração geral de preço. Aqui temos algumas configurações importantes. A primeira delas é para definir se essa acomodação terá uma precificação individual ou se ela irá importar preços de outra acomodação. Nesse segundo caso, chamamos de grupo tarifário horizontal. Ele pode ser utilizado quando as suas acomodações possuem exatamente o mesmo preço ou tarifas parecidas. Aqui você poderá copiar o preço de uma acomodação para outra. Ao clicar nessa opção, você deve selecionar a acomodação de onde irá copiar os preços. Você terá duas opções. Copiar os preços permanentemente, ou seja, todas as ações que você fizer no anúncio Pai, automaticamente vai para o outro anúncio. É criado um vínculo entre eles. Ou você pode importar os preços apenas agora. Isso significa uma simples cópia. Os preços serão importados, mas ficarão editáveis. Escolha também a sua moeda padrão do anúncio. O ideal é trabalhar sempre com a mesma moeda que você já utiliza nos canais de venda. Indique também se a sua política de desconto por duração de estadia seguirá o modelo padrão ajustado nas configurações gerais. Ao clicar na opção Global, você poderá visualizar o seu plano tarifário padrão. Mas, se preferir, ao clicar em Individual, você poderá definir um plano tarifário personalizado para essa acomodação. Caso você trabalhe com a cobrança de calção, você pode definir o valor nesse campo aqui. Lembre-se que essa informação valerá para o seu site e para alguns canais específicos que admitem a integração dessa cobrança. Mais abaixo teremos o campo das regras de precificação dinâmica que também já foram configuradas de forma global. Aqui você poderá definir se o anúncio irá seguir as suas regras globais ou se você deseja aplicar uma configuração individualizada para essa acomodação. No próximo campo, você poderá visualizar todas as taxas adicionais que foram criadas no sistema. Seguindo a mesma lógica, você pode indicar que para esse anúncio, será aplicado o valor padrão definido para a taxa em questão. Ou, se preferir, você pode fazer uma configuração individual, ou seja, atribuir um valor específico de taxa para essa acomodação. Indique também caso você cobre uma taxa adicional por animais de estimação. Lembrando que essa é uma configuração específica para o canal Airbnb. No próximo campo, teremos os preços derivados. Essa configuração é utilizada pelos administradores que variam as diárias de acordo com o número de hóspedes. Caso você queira aplicar essa variação, marque sim. No primeiro campo, defina a quantidade de hóspedes que irão pagar o valor base da diária. No segundo campo, defina o valor cobrado por cada hóspede extra. Esta configuração está diretamente ligada à capacidade total do seu anúncio. Nesse exemplo, entendemos que será cobrado o valor base da diária para até 5 hóspedes. Passando desse número, será cobrado um valor de R$ 50,00 por cada pessoa adicional, até completar a capacidade total da acomodação. Você também poderá indicar a cobrança por criança adicional. Lembrando que essa é uma configuração voltada apenas para Booking, e que a criança adicional será contada além da sua capacidade total. Por fim, temos a garantia de reserva que também já ajustamos nas configurações gerais. E seguindo a mesma lógica, você pode manter o padrão configurado, ou você pode indicar uma regra individualizada para esse anúncio específico. Feito isso, você terá definido a sua configuração geral de preço que deve ser feita para cada acomodação. Essas configurações irão complementar a sua precificação, deixando seus anúncios aptos para conectar com os canais de venda. Caso você queira mais informações sobre o tema, clique no link abaixo na descrição do vídeo. Até a próxima pessoal!